Aquela província, e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles E Jesus lhe permitiu E saindo daqueles espíritos imundos entraram nos porcos E a manada se precipitou por despenhadeiro no mar E eram quase dois mil e afogaram-se no mar Os que apacetavam os porcos fugiram E anunciaram na cidade e nos campos E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus E viram o demoniado que tiveram a legião Assentado, vestido e em perfeito juízo E temeram É interessante que essa história nos conta, nos fala De um homem E a palavra de Deus nos diz que esse homem Ele era um homem possuído por uma legião de demônios E essa legião de demônios, segundo o original Esse homem tinha cerca de seis mil demônios no corpo dele E esses demônios escravizavam esse homem E eu quero pensar com você nesta noite ou nesta tarde O que esse homem perdeu? A primeira coisa que esse homem perde A primeira coisa que Satanás rouba desse homem Satanás rouba dele a sua família E quem sabe eu estou falando para pessoas aqui Que você está perdendo a sua família Ou quem sabe já perdeu a sua família Esses demônios quando entraram no corpo desse homem A palavra de Deus diz que esse homem passou a viver no sepulcro Ou seja, ele sai de casa Ele abandona a família Ele agora já não tem mais alegria de estar dentro de casa Satanás faz isso A primeira coisa que ele quer roubar do ser humano É a sua família Ele quer roubar a sua comunhão dentro de casa Segunda coisa que Satanás rouba desse homem Satanás rouba a alegria de viver desse homem Ele já não tinha mais alegria de viver Até porque ele não tinha nem consciência da sua vida Quem sabe, querido No mundo que a gente está vivendo Nesse mundo moderno Nesse mundo em que a tecnologia tem cada dia mais e mais avançado Conhecimento tecnológico tem crescido Mas o homem está cada dia mais vazio As pessoas estão cada dia mais vazias As pessoas estão de alguma forma aclamando e pedindo Eu preciso de vida Eu preciso ter vida porque não vivo Quem sabe eu estou falando para você que nesta tarde você realmente não vive Você, quem sabe tem casa, tem carro Quem sabe até um empresário Mas você não tem paz Você não tem alegria Você não tem vida Satanás conseguiu roubar a vida desse homem A terceira coisa que Satanás rouba desse homem Satanás rouba a liberdade desse homem Ele agora não podia decidir para onde ele queria ir O que ele queria fazer Eu sei que há uma ideia Ah, eu sou limpo, eu faço o que eu quero Mas essa liberdade que muitas das vezes a gente diz que tem Essa liberdade na verdade é um engordo, é um engano Porque nós sabemos que muitas das vezes nós somos limitados Estamos presos aos nossos problemas Mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus estava passando por aquele lugar Eu não sei se você acredita nisso Mas eu estou aqui juntamente com toda essa equipe para dizer para você Jesus está neste lugar E aonde Jesus chega ele muda a história Aonde Jesus chega ele muda a história Não apenas de uma pessoa Mas ele muda a história de toda a família E Jesus chegando naquele lugar Diz a palavra de Deus E aqueles demônios agora Começam a, de alguma forma A gritar e dizer Jesus, o que que você veio fazer aqui? Meu amado, porque o diabo quer manter a pessoa presa O diabo quer manter a pessoa prisioneira Mas quando Jesus chega, querido Não importa como a situação da pessoa esteja Jesus muda a história dessa pessoa Aqui você está vendo muitas pessoas em cima desse veículo Como também aqui nessa rua Pessoas que um dia estavam escravizadas Eram humilhadas Eram pessoas que o inimigo escravizava, humilhava Mas que hoje são livres para a glória do Senhor E essa liberdade Jesus quer que você tenha Essa liberdade Jesus quer que você também possa desfrutar dela Diz a palavra de Deus que este homem agora Quando ele vai Na verdade os demônios que estão nele vão de encontro a Jesus Eles agora sabem que o reinado dele naquela vida O reinado daqueles demônios acabaram Porque Jesus chegou naquele lugar Eu quero dizer para cada morador dessa rua Cada morador dessa região Querido, quando Jesus entra numa casa Ele entra para mudar a história dessa casa Diz a palavra de Deus que Jesus agora expulsa aqueles demônios Cerca de seis mil demônios Jesus agora expulsa daquele homem E a Bíblia fala que ele agora está em perfeito juízo Ele agora está livre Ele andava nu, agora está vestido Aleluia Meu querido Eu quero Passar aqui uma analogia nesse texto Para dizer para você Aquele homem Quando ele é livre Diz a palavra de Deus que os demônios entram nos porcos E morrem cerca de dois mil porcos Os donos dos porcos agora chegam e começam a perguntar Mas o que aconteceu aqui? Aí conta a história Alguém conta a história para aqueles empresários Aqueles donos dos porcos E eles agora ficam curiosos Por quê? Afinal perderam dois mil porcos Ele não está muito interessado Se aquele homem estava livre ou não Deixa eu te falar uma coisa Quanto você vale? Quanto vale uma vida? Hoje em dia Eu tenho falado lá na igreja Que muitas das vezes Uma vida hoje vale muito pouco Uma vida hoje para a sociedade Para as pessoas Muitas das vezes Vão um cigarro de maconha Vale sei lá Dois reais Um reais Um real Cinco reais Hoje a vida hoje Ela está sendo banalizada Pode ser para o homem querido Mas eu quero dizer para você Que para Jesus Uma vida ainda tem muito valor Não importa quem seja Não importa sejam bêbados Sejam um viciado Um drogado Não importa quem seja Uma vida para Jesus Tem muito valor E eu quero nessa tarde Deixar essa palavra com você Eu não sei o que você está vivendo Eu não sei como está a sua vida Eu não sei Não conheço a sua história Mas Deus conhece a sua história E nós estamos aqui Nós estamos aqui Para apresentar uma placa De uma denominação Estamos aqui para dizer para você Estamos aqui para pregar para você Sobre um Cristo vivo Um Cristo ressuscitado E um Cristo que um dia voltará E nós estamos aqui para dizer para você Querido Esse Jesus ama você Mas você precisa sair da inércia Você precisa Porque muitas das vezes A pessoa diz Ah eu queria tanto Eu preciso tanto Que Jesus mude a minha vida Você tem que ir atrás dele Você tem que procurar ele E eu quero deixar aqui O nosso endereço Estamos aqui bem pertinho de você Rua Flor da Ceiba 253 Nós temos amanhã Três cultos abençoadíssimos E você com certeza Vai ser muito bem vindo Ali no nosso meio Quero dizer para você Antes de orar por você Querido Não importa como esteja a sua vida Jesus pode mudar a sua história Eu quero orar por você Quero orar pelos familiares Quero orar pelos vizinhos aqui Querido Jesus Ele muda a nossa história Amém queridos Amém Quero convidar você A fechar seus olhos Onde você estiver Quem sabe você precisa de uma cura Quem sabe você precisa de um milagre Este homem Que eu li a sua história Foi bem rápido Resumir muita história Eu só queria dizer para você Querido Tem pessoas que elas não estão possessas O diabo não está manifesto na vida delas Mas o diabo está escravizado Está humilhado O diabo está levando pessoas A viver uma vida de angústia Quantos suicídios Quantas pessoas estão tirando a sua própria vida Quantas pessoas estão se matando Porque a vida perdeu sentido para ela Mas Ainda que a vida tenha perdido sentido para você Jesus pode mudar a sua história Eu quero orar por você Em nome de Jesus Senhor nosso Deus E nosso Pai Meu Deus Eu sei que existem agora Centenas de pessoas nos ouvindo Eu sei que existem agora Pai Pessoas que Quem sabe a vida perdeu sentido para elas Meu Deus Mas eu oro Pedindo que o Senhor possa Entrar nessa casa Entrar nesse coração Entrar nessa vida Essa pessoa Meu Pai Deus amado Que o inimigo roubou tudo que ela tinha Quem sabe a sua saúde A sua alegria de viver A sua paz A sua motivação da vida Quem sabe o inimigo roubou Pai Dessa pessoa A sua família Adeus seus amigos Pai Mas nessa tarde Eu quero ministrar na vida dessa pessoa E declarar meu Pai Que a tua bênção está sobre ela Deus amado Liberta esse que está cativo Ó Deus amado Tine esse que está numa prisão Deus Aquele homem estava preso com grilhões Com cadeias Morando em um cemitério Aquele homem meu Pai Ele era Ó Deus Humilhado Escravizado pelo diabo Mas o Senhor chegou ali Pai Mudou a história daquele homem E a minha oração Que só possa mudar a vida Dessa pessoa Que está aqui Quem sabe Meu Deus Tem alguém desviado Que está me ouvindo Quem sabe Tem alguém Meu Pai Que está caído A pastora Se apostou Deus amado Mas a minha oração Pai É que essa pessoa Seja alcançada Pelo teu poder Alcançada Pela tua graça Alcançada Pela tua misericórdia Meu Deus Muitos olhavam Para aquele homem Senhor E diziam Esse aí Não tem mais jeito Muitos olhavam Para aquele homem Meu Deus E diziam Esse aí Nunca mais Vai ser livre Mas meu Deus Para o Senhor Não existe nada impossível Então meu Deus Faça o impossível Na vida dessa pessoa Que está nos ouvindo Aqui hoje A oração Que nós fazemos Ao Senhor Meu Pai Em nome de Jesus Para a glória Do teu nome Do teu nome Do teu nome Do teu nome